Olá inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem roda. Hoje vou apresentar para você um cachorro que inventou uma moeda e faz compras de biscoitos com a moeda que ele mesmo inventou. Cara, essa história é incrível e da ideia desse cachorro podem surgir novas moedas para quem não tem dinheiro, para quem no momento não consegue ganhar dinheiro por vários motivos. Ou por estar desempregado, ou porque sua empresa faliu, ou porque as coisas estão mesmo difíceis e ganhar a vida no Brasil está deveras embaçado. Já pensou se isso acontece mesmo? Já pensou se as pessoas começarem a inventar as próprias moedas como acontece hoje com a criptomoeda e isso gerar um colapso no mercado financeiro mundial tudo por causa da ideia genial de um cachorro colombiano? Pois é, esse cachorro existe, foi batizado de negro, é da Colômbia e vive no campus de uma universidade e para ele o dinheiro dá em árvore, literalmente. Isso porque, para se alimentar, ele compra biscoitos e paga com as folhas das árvores que caem no chão. Negro atua como guardião no campus e é muito amado por todos os alunos. Vive em liberdade, passeia pelo campus, recebe comida, água, muita alimentação. Negro tornou-se mundialmente conhecido depois que uma das professoras de inglês da universidade, ao observar a atitude do cachorro, resolveu tirar umas fotos com seu telefone celular e compartilhar em sua rede social. A postagem viralizou em poucos minutos. Segundo a professora Ângela Garcia Bernal, no começo o cachorro entrou no bar e viu os estudantes darem dinheiro e receber algo em troca. Essa dinâmica deu ao cachorro a ideia de também ter algo para dar e receber algo em troca. O quê? Os biscoitinhas? Então, um dia, espontaneamente, ele apareceu com uma folha na boca, acenando com a cauda e deixando claro que queria um biscoito, concluiu a professora. Negro inventou sua própria moeda, que claro, foi aceita de forma muito natural. Todos os dias ele aparece com uma folha na boca, coloca a folha sobre o balcão e recebe um biscoito. Resumindo, para esse cachorro, com as folhas ele pode comprar coisas. Ele inventou a sua própria moeda verde, que tem tudo a ver com os dias de hoje, com a preservação do meio ambiente. Ele não precisou derrubar uma árvore, fazer uma escultura que depois vai encher de cupim, vender e ganhar alguns pedaços de papel pintado e então trocar por comida. Para ele foi bem mais fácil. Não é, fofinho? Pessoalmente, acho que isso prova muitas coisas. Por exemplo, prova que todos os outros animais da Terra são capazes de entender o que se passa ao redor deles. E que, talvez, somos nós que não entendemos o que se passa na vida deles e que precisamos nos esforçar mais para enxergar o mundo como eles enxergam. Quem sabe refletir sobre uma completa inversão de valores culturais e econômicos? Já que temos aí um bom exemplo para seguir. Por que nos limitarmos a passar a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro, a fim de comprar coisas que usaremos muito pouco, se podemos apenas usar como meio de troca o que a natureza já nos dá de graça? Talvez seja algo para pensar. Uma salva de palmas para esse cachorro, que é um verdadeiro gênio da economia e do comércio. E fica a ideia para as pequenas comunidades começarem a usar a própria moeda para trocar por mercadoria. Nada é impossível, já que papel aceita tudo. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.